Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Opa! Eu estou aqui para um vídeo bem rápido, eu estou com a blusa da escola ainda, eu acabei de chegar da escola. Eu tenho que ir ali na minha tia, então nesse tempo livre eu vou aproveitar para falar com vocês uma coisa. Eu queria agradecer muito vocês por causa que eu cheguei a 20 inscritos, muito obrigado a vocês, muito obrigada, muito obrigada. Isso é muito legal e eu quero chegar a 30 bem rápido, opa, desculpa, chegar a 30 bem rápido, por causa que quanto mais, melhor, não é mesmo? Eu queria pedir isso para vocês, eu queria agradecer muito, 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 muito a vocês e foi bem isso. E tchau, se inscreve no canal, tchau.